O que é a doutrina espírita? O que é a doutrina espírita? E daí viemos visitar os nossos amigos, família e amigos fespianos também, do qual eu tenho muito carinho já há muitos anos, mas não conheço fisicamente ninguém. Além de São Paulo, vai a outro estado? Rio de Janeiro. Alguma coisa ligada ao movimento espírita? Onde eu estou, algo que, seja qual cidade for, que tenha a ver com a... que eu saiba que existe algo dentro da doutrina espírita, eu procuro me informar e delicadamente tentar entender o que se passa, como é, como é que não é. Por isso, no estado do Rio de Janeiro, evidentemente, que irei a três ou quatro sítios, que já estão programados por mim. Não posso ir a mais face ao timing que eu tenho de regresso à minha cidade, que é o Porto, que eu amo muito. Como que anda, como está o movimento espírita em Portugal? Olha, o movimento espírita em Portugal sofreu uma queda desde 1999, que foi com a mudança de um... a entrada de novos diretores que... que pouco fazem e aquilo que fazem não são coisas muito corretas para pessoas, quanto mais espíritas. No entanto, existem várias associações em Portugal, nomeadamente a associação do qual eu faço parte, o SECA, como o Centro Espírita Caridade por Amor no Porto, como a Associação Sociocultural e Espírita de Braga, como a Associação Espírita da Cidade de Lagos, como o Centro Cultural Espírita da Cidade das Caldas da Rainha. São associações extraordinariamente dinâmicas, colaboradoras, têm uma forte presença nos mídias, na própria universidade. Nós próprios, o SECA, acabamos de fazer 25 anos de existência oficial, porque o SECA já existia antes da ditadura de Salazar, embora nas catacumbas, e a própria reitoria da Universidade do Porto, que é uma honra para um europeu, nós estamos a falar dentro da realidade europeia, presenteou-nos pelo nosso aniversário, face aos trabalhos que nós desenvolvemos junto à sociedade portuense, portuguesa e dentro da universidade. Então, isso define a nossa relação com os mídias nacionais, os mídias mais importantes de Portugal, noticiaram o nosso aniversário e noticiam vários eventos patrocinados pelo Centro Espírita Caridade por Amor no Porto, como por outras associações, essas associações à parte da Federação Espírita Portuguesa, embora a gente seja sócio da Federação Espírita Portuguesa. A Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, que é a DEP, do qual eu sou membro fundador, juntamente com dez colegas meus espalhados pelo país inteiro, é neste momento a associação mais dinâmica e interventiva junto aos mídia. Quando os mídia em Portugal necessitam de uma informação, de convidarem um espírita, eles dirigem-se só à Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Então, um de nós, que não é o meu caso, um de nós, nós temos algum grupo de pessoas em que vão às televisões nacionais, eu repito, nacionais, rádios nacionais, do qual a rádio eu já vou e aos jornais também vou. Um procura o outro. A Associação de Divulgadores manda informações para os mídias e os mídias procuram a DEP? Exatamente. Aliás, por exemplo, os mídias fizeram uma reportagem há pouco tempo sobre a doutrina espírita, nomeadamente a Agência Lusa, que é a agência de notícias mais importante de Portugal, da língua portuguesa, e que difunde para todo o mundo, e que solicitou o Centro Espírita Caridade por Amor para serem os auxiliadores, digamos assim, os consultores. Fomos solicitados, então, para eles fazerem a matéria, eles vieram ter connosco para saber melhor o que era a doutrina espírita, como fazê-la, não só a Agência Lusa, como o próprio Jornal de Notícias, que é o jornal de maior tiragem do país, e o jornal mais importante do país, e as próprias televisões, além da nossa associação e outras associações que eu referi há pouco, a ADEP tem um papel preponderante juntamente com essas associações. Então, qualquer informação que os mídias em Portugal necessitem, sabem aonde é que devem de recorrer, porque têm pessoas capazes, honestas, sinceras, inteligentes, porque não, e que estão lá para ajudá-los dentro das nossas possibilidades. No entanto, a Universidade do Porto tem vários estudantes universitários e professores universitários a tirarem o seu mestrado e outro doutoramento, em que recorrem à nossa associação, Centro Espírita Caridade por Amor, mas também à ADEP, à Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, para nós os ajudarmos nas suas teses, quer os estudantes universitários, quer os professores que estão para tirar mestrados e doutoramentos, nomeadamente sociólogos, psicólogos e psiquiatras até, baseados na doutrina espírita. Então, vão à fonte que eles acham, que eles próprios acham que são fontes fidedignas. A nossa associação é uma, é fortemente solicitada, e isso eu falo como presidente da associação, e da ADEP, como membro e dirigente da ADEP, também falo, porque sei que é fortemente solicitada. E outros grupos que eu falei, todos esses grupos são dirigentes também da própria ADEP. Relativamente à outra parte do movimento, ninguém dos mídias, nem das universidades, quer algo com eles. Qual a visão que os portugueses têm do movimento espírita aqui no Brasil? Eu vou dividir os portugueses em duas partes. Vou dividir um em que eu me vou incluir. Os brasileiros, a visão que eu e um grupo de amigos temos do movimento espírita brasileiro, é que é um movimento espírita muito confuso. Tem muitas mesclas, muitas misturas, estão, eles próprios estão alicerçados administrativamente, tipo igrejas, igrejas clericais e coisas dessas. São eles próprios, os fomentadores da divisão do próprio movimento espírita internacional, face às patetizes que sugerem e que tentam impingir. No entanto, ao contrário, é um movimento, há outra parte, onde tem estruturas únicas no mundo, com pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente dinâmicas, com capacidades incríveis, com potencial incrível, e que juntos, e que nos ensinam bastante. Mas há outra parte, que, nomeadamente em Portugal, quando eles vão daqui para lá, a maior parte só vai disseminar a confusão. Vai em nome de não sei de quem, são convidados por não sei por quem, e tudo aquilo que eles dizem, contraria a Allan Kardec. Eu posso, eu posso, eu posso citar um exemplo rápido, que é de um colega nosso, que ele ainda continua a ser o presidente de uma federação no Brasil, do qual, evidentemente, que eu não vou tocar no nome, que, há 10 anos atrás, ele foi fazer uma conferência a Portugal a convite, e então, uma delas, eu tive a oportunidade de assistir. E quando o escutei, a palestra foi tão pobre, tão pobre, que também há este caso, agora faço um parênteses, tão pobre, tão pobre, que eu me dirigi a ele. E dirigi-me a ele, perguntando, cumprimentando, gentilmente, perguntando se conhecia o Jornal Espírita da FESP. E ele disse, evidentemente, que sim, não é? Foi claro e parentório, já que o Jornal Espírita da FESP, em toda a Europa, nomeadamente em Portugal, e fala como o português, é o jornal mais respeitado do mundo, é o Jornal Espírita da FESP. E depois comecei a perguntar, à época se conhecia o Arilex, à época, não é? Durval Cianponi, Nazareno Tourinho, Carlos Blito Imbassaí, Juliana Azul, e ele sempre me a dizer que sim, entretanto, toquei a meio o nome de Luís Almeida, que sou eu próprio, e ele parou e disse, e o Luís Almeida conheço bem dos artigos dele, mas não sei quem é. E então, eu virei-me para ele e disse assim, olha, o Luís Almeida está em frente a si. E ele ficou confuso, porque pensava que eu era um brasileiro. entretanto, ele chamou-me à parte e explicou-me, e disse-me assim, olha, as palestras que eu dei foram baseadas no contacto que eu tive com os dirigentes em Portugal, faça o pouco conhecimento que têm, se os dirigentes são assim, que fará o público. Então, eu fiz uma palestra simples, como tu próprio dizes, para pessoas simples, que eu não fazia a mínima ideia, que existem em Portugal, muitas pessoas, como o Jorge Gomes, José Carlos Lucas, Maria José, Noemi Margarida, Ulisses Lopes, Ligia Almeida, Cátia Martins, e muitos mais. Você disse que o Jornal Espírita da FESP, ele é muito bem respeitado na Europa. Essa nova mudança que teve no jornal, como que ela foi vista? Olha, eu sinceramente, eu sou, as pessoas conhecem, pela minha sinceridade, só contando aqui um caso, entre aspas, num congresso nacional espanhol, e espanhol, o ano passado, do qual, os convidados de honra do Brasil, foi de Ivaldo Pereira Franco, e de Portugal fui eu, em nome da ADEP, e em nome da nossa associação, colocaram-me várias perguntas, e como sabem, eu sou o astrofísico de profissão, e a maior parte das perguntas, era sobre astrologia. Então, eu fui simples e claro, considerava assim, para toda a gente, que considerava uma falta de educação, e uma falta de respeito, tendo na sua presença, um astrofísico, que não é todos os dias que está, um astrofísico espírita, e que façam perguntas, sobre patetizes, de astrologias, e tarologias, e dessas coisas tais. Por isso, todo mundo me conhece. Então, respondendo à tua pergunta, eu vejo o jornal espírita, eu tive só um ou dois números, da mudança, mas nesse número da mudança, no primeiro e segundo número, que nem era preciso dizer, que houve uma mudança, que a gente notava, notei um número, maçudo, ou seja, um jornal, mais um jornal, mais um jornal, sem conteúdo, isto nos primeiros números, eu já não leio o jornal espírita, há uns meses, sem conteúdo, não é, não tinha, era um jornal comum, e o jornal espírita, não é, não era um jornal comum, era um jornal estudado, e eu falo com conhecimento, nas várias associações em Portugal, e não só, o jornal espírita é colocado em cima da mesa, estudado juntamente com o livro dos médiuns, com o livro dos espíritos, e debatido artigos de vários articulistas, nomeadamente eu próprio também. Hoje, não sei como é, mas eu também só estou a falar, relativamente a um número, ou dois que eu li rápido, pareceu-me um jornal comum, normal, nada a criticar, simplesmente o jornal comum, e o jornal espírita, pautava por, grande classe, doutrinária, e repito, era um jornal de estudo, não era um jornal mais um de leitura. Um astrofísico espírita, qual a relação que a gente pode tirar disso, que você pode dizer sobre isso? Olha, ser astrofísico e ser espírita, não é? Eu fui para o espiritismo aqui há uns anos, não é? Já há quase há 25 anos, por meira casualidade. Dentro da minha profissão, a astrofísica, tem muito a dar à doutrina espírita, desde que os espíritas, não é? O queiram. No entanto, existem vários espíritas que estão, que continuam a aceitar as nossas, as nossas sugestões como astrofísicos. Citando um dos maiores astrofísicos do mundo, astrónomo, nesse caso ele era astrónomo, não astrofísico, é Camille Flammarion, que é, e ele é para nós considerados, nós astrofísicos, o doutor Carl Sagan, do século XIX, em que todos nós astrofísicos, temos um grande respeito e seriedade pelo doutor Carl Sagan, porque a astronomia será a filosofia dos espíritos superiores, e cito só Camille Flammarion. Então a astrofísica tem, não só irá dar cada vez mais à doutrina espírita, a base científica que ela necessita, não só, porque quando se fala em astrofísica pensa-se nos mundos habitados, está longe disso, nós estamos a falar da astrofísica que as pessoas nem sabem o que é que é no fundo a astrofísica, pensa que tem a ver só com os astros, não é só isso, nós estamos a falar de física de partículas também, então a astrofísica cada vez vai ao encontro da doutrina espírita, nomeadamente o livro dos espíritos, que é uma obra de referência, e das obras de André Luiz, nomeadamente duas ou três. Então é necessário a ciência, várias vertentes da ciência, darem credibilidade àqueles que duvidam de muitas coisas que são evidentes. Antes da medicina, a medicina tem um papel importante no auxílio e na comprovação dos postulados espíritas, mas antes da medicina está a física. Então a física tem um papel preponderante, a física é a mãe de todas as ciências, quer gostem, quer não gostem. Então a astrofísica traz sempre um papel dentro do pequenininho, como dentro do grande, de informação, e eu conheço bem o mundo da astrofísica, é um mundo da elite, é um mundo fechado, mas eu sei o que é que nós, entre nós, conversamos. Evidentemente que nós não podemos dizer cá para fora, tirando eu que sou espírito, e algumas coisas eu também não posso dizer, porque iria prejudicar a doutrina espírita, ou pensar que estava a beneficiá-la, que é aquilo que eu penso, mas se nós falarmos abertamente, iria provocar vários distúrbios mundiais. Então temos que ir lentamente. A comunidade de astrofísica, eu repito, é fechada, mas eu sei o que é que se fala entre nós. Então cada vez a astrofísica se aproxima mais do livro dos espíritos. Elisa Marina para o TV FESP. Elisa Marina para o TV FESP.